E aí bala, essa história começa mais ou menos assim irmão DJ Marshall, que quando começou, foi coisa de novela Ela era a Patrícia, e eu morro a favela Seu pai se revoltou, quando viu eu e ela Tomando uns drink, lá na passarela Só que nós superou, e o que é meu é dela O tempo passou, nós jogou a vela Então vem meu amor, se enxergue minha bela Que só você sabe, acalmar a fera E dá uma empinadinha, vai E dá uma empinadinha, e dá uma empinadinha Eu tô camado na dela, e ela camada na minha Vai, então vai, dá uma empinadinha Vai, e dá uma empinadinha, e dá uma empinadinha Eu tô camado na dela, e ela camada na minha Eu tô camado na dela, e ela camada na minha DJ Marshall, que quando começou, foi coisa de novela Ela era a Patrícia, e eu morro a favela Seu pai se revoltou, quando viu eu e ela Tomando uns drink, lá na passarela Só que nós superou, e o que é meu é dela O tempo passou, nós jogou a vela E também meu amor, se enxergue minha bela Que só você sabe, acalmar a fera E dá uma empinadinha, vai E dá uma empinadinha, e dá uma empinadinha Eu tô camado na dela, e ela camada na minha Vai, então vai, dá uma empinadinha Vai, e dá uma empinadinha E dá uma empinadinha Eu tô camado na dela, e ela camada na minha Eu tô camado na dela, e ela camada na minha Na minha, na minha, na minha DJ Marshall DJ Marshall Uh, moral de xã de alegria Uh, moral de xã de alegria